Olá, meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é Fabi Santos novamente com você. Bom, dando continuidade à nossa série de Feng Shui, algumas dicas aí pra você melhorar o ambiente. Pessoal, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu tô dando pequenas dicas, pequenas ajudas aí pra você melhorar o seu ambiente. Não precise se desesperar. Ai, Fabi, eu não me recordo o nome agora, uma moça colocou pra mim que o espaço dela é bem pequenininho e não teria como mudar os móveis aí, fogão, geladeira do lugar. Querida, não tem problema. O Feng Shui trabalha principalmente nisso, de cura. Cura de alguns, com pequenos objetos, com um negocinho de decoração, com uma mudança, já faz uma grande diferença, tá? Mas a base, o princípio do Feng Shui sempre vai ser, gente, limpeza, iluminação, né, amor, tá bom? Não deu pra mudar o fogão do lado da pia? O meu também, gente, o meu fogão é do lado da pia. O que que eu faço? Como eu ensinei na cozinha lá. Coloco colheres de pau, coloco coisas relacionadas à madeira, pra que essa energia seja curada aí, pra que o fogo não apague a água. Aliás, ai que louca. Que a água não apague o fogo, tá bom, gente? Mas não se desespere. A cura vai existir com pequenos detalhes, tá? No seu dia a dia aí, tá bom, meus amores? Então vamos lá, hoje é o banheiro. É, banheiro, ele é um grande vilão, viu, gente? É um grande vilão de roubo de energia, tá? Os chineses acreditavam que no banheiro o vaso sanitário com a tampa aberta permite que o chi, energia negativa, seja levado pelo encanamento, tá? Para que isso não aconteça sempre... Desculpa, gente, energia positiva, tá? O chi é energia positiva. Para que isso não aconteça, mantenha sempre a tampa fechada, tá? Mas vamos falar sobre isso, tá bom? O banheiro, como qualquer cômodo da casa, tem que estar sempre limpo, arejado e iluminado, tá? O banheiro rouba todas as energias de uma casa. Energia de prosperidade, energia de alegria. Por quê? Porque lá nós despejamos ali, né, os nossos processos fisiológicos e, de certa forma, é a sujeira do corpo, né? Então a gente tem que pensar sempre pelo lado físico da coisa e pelo lado espiritual, pelo lado do Feng Shui. Então assim, gente, o banheiro tem que sempre estar... Lógico, qualquer cômodo da casa, mas principalmente o banheiro sempre está limpo, arejado, tá? E iluminado. Ah, Fabi, meu banheiro não tem janela, não tem como entrar. Já vou explicar como que é feito isso, tá? É no banheiro que descartamos todas as nossas energias fisiológicas necessárias para o nosso corpo físico. A iluminação é muito importante, mesmo que seja uma iluminação artificial. Acabei de falar, não tem janela, não tem como entrar a iluminação. Gente, no banheiro coloque algumas luzinhas. Ah, Fabi, não tem como puxar a luz? Tem a luz principal. Lógico, vai ter que ter uma luz principal. Coloca velinhas, coloca abajur, né? Um abajur bonitinho que não tome muito espaço, mas deixa ele lá. Não pode colocar abajur? Peça para alguém colocar aqueles spots, sabe? Tem uns que vai até direto na tomada. Coloque lá a iluminação, gente, no seu banheirinho, tá bom? Outra coisa que não pode faltar no banheiro. São plantas naturais, tá? Pois elas filtram a energia negativa. As mais recomendadas para se ter no banheiro são lírios da paz, suculentas. Suculentas, aquelas bonitinhas que dá para você fazer até vazinhos lindos com elas. Espada de São Jorge, oquídea, violetas. Mas, gente, se o banheiro não tiver iluminação, as plantinhas vão morrer, é claro. Então, o que você pode estar fazendo? Deixe lá uma plantinha, uma violeta, que seja, mas durante o dia pode colocar ela para pegar um pouquinho de ar, um pouquinho de sol, tá? Não deixe ela trancada dentro do banheiro se não tiver arejamento aí nenhum, tá bom? A espada de São Jorge, ela dura mais, gente. Dá para colocar pequenas espadas de São Jorge. Porém, você vai ter que sempre analisar o espaço do teu banheiro. Não adianta encher de planta lá e ninguém conseguir entrar nem para tomar um banho, né? Tem que ter um equilíbrio aí em tudo. Como em tudo, na vida tem que ter um equilíbrio, tá bom, pessoal? Vamos lá. Outra dica bem legal é colocar cristais no banheiro. Eu amo cristais. Então, assim, coloque o cristal lá. A drusa de quartzo branco é muito boa. A drusa é quando ela vem mais inteirinha assim, gente. E, às vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, cristais não são caros, tá? Tem cristais de três, de cinco, de dez, de quinze. Aí depende do tamanho do cristal que você vai querer. Costumam dizer que os cristais e as pedras que nos escolhem. Gente, eu acho que é verdade. Porque eu entro numa loja dessas e eu fico louca. Aí eu sempre bato o olho em uma e é aquela que eu pego. Outra coisa. Reparem bem, gente. Compre cristais e pedras em lugares idôneos. Porque tem pedras que são sintéticas, tá? A pessoa não percebe, mas tem pedras aí que são sintéticas. São bem parecidas com as pedras mesmo, mas não são, tá? Uma dica bem legal que eu aprendi até com um amigo meu que eu tô fazendo curso esses dias. Não vou falar o nome dele, que eu não sei se é possível, mas uma dica bem legal. Com uma amiga também aprendi. Nós estávamos todos conversando sobre pedras e falaram sobre isso. Se a pedra for sintética, ela vai esquentar na tua mão, tá? A pedra original não. Ela fica geladinha. É uma pedra. Então é uma dica bem legal aí pra você saber se você não tá comprando gato por lebre, hein, gente? Então vamos aí. As pedras, elas potencializam a energia positiva. Então você imagina. Você tomando todas essas dicas aí, colocando uma pedrinha que seja uma planta. A planta vai sugar energias negativas e vai mandar mais oxigenação pra aquele ambiente, renovando aquela energia. Com a pedra, então, vai trazer energia positiva pro ambiente, tá? Outra dica. Na entrada dos banheiros, gente, tenta colocar lá uma pedra, um cristal muito cefado. Aquele que eu falei até da janela da cozinha, que eu gosto. Porque o sol bate, ela traz uns raios muito legais. Na entrada do banheiro, na porta pendurada, também é bom ter uma, tá? Como eu disse, na cozinha, não são caras, pessoal. Depende muito do tamanho de onde você vai comprar, tá bom? Outra dica, gente. Pra água fluir bem, tá? Porque o ambiente de banheiro, geralmente, é muita água. Então, assim, pra haver um equilíbrio aí dessas forças da água fluindo, compre anéis de cobre, tá? Os anéis de cobre, eu já não sei quanto que é, gente. Eu ainda não tenho nesse banheiro novo, tá? Não tenho por que mentir pra vocês, eu ainda não tenho. E eu vou providenciar isso essa semana pra mim. Você pode comprar esses anéis de cobre pra energia fluir da água. E vai te trazer aí prosperidade. Por quê? Porque os anéis de cobre, ele vai fazer a fusão entre muita água, né? Que geralmente banheiro é muita água. E a terra. Então, a energia não se dissipar, o anel de cobre faz essa fusão entre os dois. Tá bom? É... Foi o ciclo destrutivo que eu já conversei, mais ou menos, mas eu ainda vou explicar o que é. Tá, gente? Então, assim, anéis de cobre, você pode colocar na sua pia, né? No sifão da sua pia, naquele cano que vai da privada pra saída da água mesmo. Você pode colocar um anel de cobre ali. Pode colocar no chuveiro, tá? Eu não sei realmente quanto que custa isso, gente. Mas são dicas bem legais que vai curar o seu ambiente aí, o seu banheiro. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui que mais dicas que eu vou dar pra vocês. Olha, muito, mas muito importante. Além das dicas que eu já dei pra vocês, gente, mantenha sempre o seu ambiente, seu banheiro aí limpo, tá? Sempre limpo. É... Não deixe jamais, gente. Isso é importantíssimo. Mesmo que não dê pra você usar todas as dicas que eu tô dando, mas... É... Consegui pelo menos uma dica que é a mais importante de todas que eu acho pra mim. vaso sanitário tem que estar tampado. Usou, limpou, deu descarga, tampe seu vaso sanitário, abaixa a tampa, tá? Tampa de vaso sanitário, porta do banheiro, é muito importante deixar fechada pra aquele... a energia total da casa não ir pelo ralo, literalmente. Ralos também, gente. Ralos mantém, ralos sempre fechados, tá? Não consegue tampar o ralo? Põe um paninho, um tapetinho, tá? Tem ralos que tem aquele negócio que você tampa ele, tem ralos que não. Então, sempre põe um tapetinho, um pano de chão, seja o jeito que for, mas tampa esse ralo, tá? É... Bom, pra que tudo isso não zere a tua prosperidade, tá bom? Para que a prosperidade da sua casa não vá embora, ok? Essas são as dicas do banheiro, gente. Dicas fáceis, simples, baratíssimas, né? Eu falei das suculentas, opa, Fabi caiu aqui, eu falei das suculentas e as suculentas elas são baratinhas, gente, dá pra fazer vários vazinhos, arranjinhos com ela, tá? Sempre, pessoal, sempre flores naturais, tá? Principalmente no banheiro não use nada artificial, não é bom, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esse foi algumas dicas aí do Feng Shui para a prosperidade, para a neutralização de energias ruins no banheiro, tá bom? Gente, deixa eu explicar rapidinho pra vocês o que que é o ciclo destrutivo de uma casa, do Feng Shui, tá? Deixa eu ver aqui onde tá, que eu anotei, vamos lá, tá, não é aqui, é rapidinho, pessoal, eu vou anotando as coisas e eu não acho depois, a louca, né? Ainda bem que vocês me amam, porque a tia Fabi tem horas que é perdidinha, viu, gente? mas não menos companheira, não menos amiga, tá? Olha, eu não tô achando aqui onde que eu anotei o ciclo destrutivo, ah, é, achei, não, mas aqui ele tá bem completo, faz o seguinte, pessoal, eu vou anotar direitinho como que funciona o ciclo destrutivo de uma casa, tá? E depois eu passo pra vocês, é mais fácil do que fazer assim, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo que eu acredito que tenha sido maravilhoso pra vocês, hoje eu tô de pouca rontas, como vocês podem ver, e tô deixando tudo cair, e eu sou estapanada, viu, gente? É assim mesmo, mas, é, com a minha responsabilidade, com a minha firmeza, com a firmeza da minha corrente de fazer o bem, de querer o bem, pro bem vir, não só pra mim, pra todos vocês, continuem orações pra quem me deu os nomes, tá? Continuem aí, a passo de tartaruga, mas quem, quem quer, sempre chega lá, eu vou respondendo um a um, tá bom, gente? Desculpa aí alguma coisa, desculpa a demora pelas respostas, eu tenho visto vídeos aí que eu tô conseguindo responder agora, vídeos que eram, as perguntas naquele momento eram importantes, eu peço milhões, milhões de desculpas, tá? Mas seja de qual forma for, é, eu sei que você vai ser muito feliz, porque nascemos e vivemos nesse mundo para sermos felizes sim, mesmo com as provações, com as expiações, nós seremos e somos muito felizes. Gratidão, 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 e gratidão por todos vocês aí que me acompanham. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe, gente, compartilhe os meus vídeos para que mais pessoas possam receber aí orientações, dicas, saúde, né, porque cuidado espiritual é saúde também, então vamos nessa corrente do bem, ok? Beijo para todos vocês, amo demais, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor, gratidão.